Olá pessoal, eu sou a Sarah Sofia, sou aluna do curso online de bateria do Edu Ribeiro. Estou gravando esse vídeo para deixar meu depoimento, para dizer rapidamente para vocês como tem sido essa experiência para mim. E logo de cara eu posso dizer o que me chamou atenção foi realmente a relação custo-benefício, porque eu teria o benefício de poder estudar um curso realmente que me daria uma flexibilidade, por ser online eu posso estudar a qualquer momento, em qualquer lugar, poderia estudar os sítimos brasileiros, que é algo que eu procuro me aprofundar, que eu quero aprender cada vez mais. E também pela segurança da informação, por ela estar vindo ali de uma fonte totalmente segura, uma fonte que eu sei que está ensinando a coisa certa, que é especialista no que faz. Então eu recomendo para vocês que estão procurando novas alternativas de estudo, que talvez não possam fazer aula presencial ou que querem complementar, com certeza esse é um excelente caminho. Além disso, a gente também tem o suporte por parte do Jax Figueiras, que é produtor, que é músico e por ser músico facilita muito a comunicação, porque ele entende as nossas dificuldades nesse processo de aprendizagem. Então, ele está sempre prontamente disposto a nos auxiliar, não só nas questões que a gente tem do curso em si, mas na nossa carreira musical. Então, eu queria parabenizar vocês, desejar bastante sucesso, estou muito contente, muito grata por estar fazendo esse curso, tá bom? Muito obrigada, um forte abraço e a gente se vê por aqui. Tchau, tchau!